E Jaime Pacheco, está de regresso, passam-lhe palmas para ele. Boa noite a todos, Anjo! Está tudo, boa noite, Jaime, boa noite para si também. Ó, 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 Jaime, diga-me uma coisa, como é que um homem como você, que é reconhecidamente de, de, da geneira fácil e adepto do futebol viril, para não dizer violente, como é que você aborda o tema da sedução, revê-se na arte de seduzir, Jaime. Ah, ó, 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 ó Borges, pá, e se te fosses mais é foder, caralho, é claro que sou um sedutor, nada mana, mas sou um sedutor com sensibilidade, que eu já te disse aqui atrasado, o meu signo qual era? Caranguejo. Ah, pois é. E portanto sou um gajo sensível, foder-se, caralho. Ok, Jaime, pronto, é verdade, é verdade, é caranguejo, já me tinha dito. Poxa, ó, ó Borges, ó Borges, eu nasci a 22 de julho, aham, aham, se nascesse no dia seguinte era leão, o que, fô, acalho, digo-te aqui só para ti, aham, os leões são os cagões, caralho, têm a mania que são os melhores do mundo, caralho, olha, o Jesus, por exemplo, o José é assim, leão, e fô, acalho, já viste aquilo, parece um, parece um pavão grisalho, caralho. Eu, por acaso, sou leão também, nasci a 5 de agosto. Ah, não é nada que o José és agora, tem certeza? Tenho. Ah, não é nada, vá lá ver o novo, é isso, tu és. 5 de agosto, Jaime, 5 de agosto. Ah, nada, nada, quando é que tu falas lá? Não, olha, então se tu, tu és Lampião, não és leão, tu és assim, tipo, espetacular, e... Olha, deixe-me mais, dá-lhe já, esta, não é? Oh, Jaime, só um momento, estou-me a dizer que temos uma chamada da maia, para si. Ah, bom, salvo pelo bonga, vamos lá. Olá, Jaime, eu estive aqui a fazer o mapa astral do Jaime, e ele diz que, sim senhor, o Jaime é uma pessoa muito sensível. Ah, estás a ver, que talho, eu não tinha dito, ahm. Mas o seu ascendente diz também que as suas equipas têm de jogar com mais calma. Ah, oh, pronto, agora é que já não estamos aqui, estamos com o que é que os planetas percebem de bola, pá, ahm. Isso, os planetas que se metem lá nos sítios deles, com os ascendentes e com os descendentes, imagens, ahlho, pá. Ah, oh, francamente, Jaime, olha, vou desligar. Ah, vai, desliga, vai, desliga lá, dá-te o telefone, ahlho, pá. Quero saber, olha, des-mas é para a maia e para as abelhas todas, ahlho, pá. Tá? Olha, ó, brojo, pronto, então vá, agora só entre nós dois, não já percebi o que tu queres é saber como é que eu os seduz, é isso ou não é, ahlho? Era isso mesmo, era mesmo só isso que eu queria saber. Então vá, ponha lá o meu pianol lá. Minha fufa, Fazes com que o Jaime veja a vida sempre no auge da sua plenitude, sem bodes respiratórios, nem facas de dois legumes. O amor é sempre o amor e vice-versa. Aqui o Jaime ama-te, o Jaime ama-te toda. O Jaime ama-te da ponta dos pés à ponta dos cabelos. Eu juro, meu amor, caro, lhe os mafoda se eu não te amo. E pronto, é assim a voz, é assim que se faz, cena da sedução. Ok, Jaime, desculpe, estou-me aqui a dizer que a Maia está a ligar outra vez. Outra vez o cabelho da Maia. Olá, Jaime. É só para lhe dizer que a sua situação foi muito boa e que os astros dizem que, sim, senhor, eu fiquei apaixonada por si. Ah, estás a ver então. Ah, olha, já falamos de minha abelhinha, está bem? Então, ô Borges, diz-te como é que se faz. Mas pronto, também aqui o fato do treino do Jaime, e também esta garaca também, Anu Graciano, também ajudou. Até lá. Hasta la vista, Anu. Da mana. Adeus, Anu. Sempre charmoso, elegante, subtil, e hoje descobrimos sedutor. Uma graça de palmas para o Bruno Ferreira.